Você acha que o jornalismo tem esse compromisso com a verdade? Sem dúvida. E você fala a verdade? Eu não falo a verdade. Vamos ver? Esse é o quadro Hector Bolígrafo. Esse é o quadro Hector Bolígrafo. Bolígrafo, boa noite. Boa noite. Você acha que o Big Brother é um programa apelativo? Não, eu acho que é um programa que tem apelo, mas não é apelativo. É um programa popular, mas não necessariamente popularesco. Senhor, Hector não entendeu nada, o que acha? Ele fala a verdade. Ele fala a verdade, ok, ok. Você acha que Boninho manipula os resultados? Pergunta que pode gerar minha demissão. Não é uma questão de achar, eu sei. Que manipula? Que ele não manipula. Ah, que ele não manipula. Hector Bolígrafo. Fala a verdade. Que pariu, vou pegar. Esse bolígrafo está meio quebrado. Ah, porque manipula, é? Não, eu estou falando que o Bolígrafo está quebrado. Eu estou falando a verdade. Você acha legal os artistas que topam participar do camarote? Acho que é uma escolha, como é que eu diria, ousada. Tira o meu chapéu, assim. Hector Chapéu, ele fala a verdade? Ele mente. Aí nós pegamos no puro do gato um grande entrevistador contando uma mentira. Você acha mesmo, chega uma Vanessa Camargo milionária, que agora a minha filha não pode sair de casa, que a Bahia não pode pisar na Bahia? Eu disse que achava uma atitude corajosa, ousada. A ousadia, às vezes, pode ser um pouco inconsequente. Hector Camargo, fala a verdade, Hector. Agora ele fala a verdade. Você acha que foi melhor apresentador que Tadeu e Tiago? Acho que eu sou incomparável. Hector Leipzig, ele mente? Ele fala a verdade. Fala a verdade. Manipulando as máquinas. Vamos ver. Você já foi ao ar de ressaca? Sim. Mais de uma vez. Falou a verdade. Você já viu o meu programa antes, Bial? Claro que sim, Tata. Imagina, aos pedacinhos. Ele mente. Ah, ele mente. Quer dizer, falou que foi um baita programa, mas não sabia. E eu peguei 12 horas de carro para chegar em São Paulo para ir no seu. Complicado. Você gostou mesmo da minha entrevista no seu programa? Valeu a pena a espera? Gostei demais. Me fiquei encantado. Hector? Ele gostou de verdade. É verdade. Gostei, gostei. Mas não vê o meu programa. Você sabe que existe... Bom, depois eu te falo. Não, fala, fala. Existe um negócio chamado neurônios espelho, que é um negócio que funciona independente de você pensar ou não. Que acontece quando, por exemplo, um casal está apaixonado e começa a adivinhar os pensamentos um do outro. É porque os neurônios se comunicam. É, exato. Antes de você falar... Você vai lá... Isso. Estamos com o neurônio espelho aqui. Então, isso acontece durante as entrevistas. Não fala um livro. Do casmo. Do casmo. Uma qualidade minha. Beleza. Você ficaria comigo? Peraí. Bial, você ficaria comigo se não fosse casado e nem eu? Você ficaria comigo, Bial? Sim. Ficaria. Eu quero, é tetra. É tetra, porra. Depois de vir o meu programa, você acha que o seu programa é melhor do que o meu? Não. Acho o seu programa muito superior. Porra. Ele mente. Quer dizer, ficaria comigo, mas não admira o meu trabalho, né? Ele mente. Porque agora você não admira. Mas eu tenho uma pergunta agora que você vai ficar muito bolado. Mas é bolado de verdade. Você, como é que eu vou perguntar isso? Você está satisfeito? Você gostaria que o Bial... Você está satisfeito com o tamanho que o Bial... Ou gostaria de dar um up, um upgrade, um... Ah, uns três centímetros, assim. Por que não? Aumentar só um pouquinho, né? É, eu acho que... Seria bem-vindo. Ele fala a verdade. Maravilhoso, Pedro Bial. Obrigada.